E aí pessoal, eu vou acertar com vocês, bem-vindos, eu sou Emmanuel, o que eu falo com vocês é o Matheus. No vídeo de hoje a gente está com duas notícias de gamer para vocês. A primeira notícia é sobre a nova DLC de Resident Evil 4 é lançada, o Separate Way. E a segunda notícia é sobre tudo o que rolou na Nintendo Direct. Então para saber tudo sobre essas duas notícias, fique no vídeo até o final, aproveitando já deixar aquele like, também se inscrever no canal e bora aí para as notícias. Bom pessoal, a primeira notícia que eu quero hoje para vocês é sobre Resident Evil 4. Bom, Resident Evil 4 lançou faz um tempinho e agora foi lançada uma nova DLC, que é a Separate Way. A Separate Way, ela tinha sido lançada no primeiro Resident Evil 4 e agora nesse remake também foi remasterizar toda ela. Então, acreditamos que vai ser a mesma história, vai ser da ADA, porque ela ocorre exatamente ao mesmo tempo que ocorre a campanha principal de Resident Evil 4 com o Leon. Então, acontece que eles acontecem ao mesmo tempo e mais uma coisa foi trazida além dessa DLC, foi também informado que o Resident Evil 4 vai ter um modo VR, então uma realidade virtual aí e vai vir apenas no início do ano que vem a versão VR. Então, para quem quer jogar VR aí, só para o início do ano que vem. Ainda não tem uma data específica, mas vai ser para entre dezembro deste ano e até março do ano que vem. Acredito que vai ser por fevereiro. E a DLC da Separate Way vai ser lançada no dia 21 de setembro, então, pessoal, daqui 2, 3 dias vai estar sendo lançada, já quinta-feira agora vai ser lançada a nova DLC. Então, corram lá, adquiram. Ela vai estar custando R$53,90 para os jogadores de Playstation, para os jogadores de Xbox vai estar R$51,50 e para os jogadores de Steam, de computador, vai estar R$48. Eu não entendi ainda a diferença de R$2,00, R$3,00 por plataforma, mas tudo bem. Então, a mais cara é da Playstation, que é R$53,90. Aproveitando aí, pessoal, já 21, então, de setembro, vai ser o lançamento dessa DLC. É uma DLC bem boa, bem legal, pessoal, e o preço também não está tão fora assim. Eu esperava que viesse de graça, na verdade, né? Mas não tem o que fazer, vai vir para esse valor mesmo. E lembrando, pessoal, que para você estar jogando essa DLC, tem que ter o Resident Evil 4 Remake, senão não vai funcionar. Bom, pessoal, o segundo que eu trago hoje para vocês é sobre a Nintendo Direct, pessoal. Então, a Nintendo Direct teve vários lançamentos, várias informações que tivermos agora, nessa última Nintendo Direct, foi agora no início de setembro. E eu vou estar trazendo aqui para vocês tudo o que rolou. Na verdade, foi ali pelo dia 14 de setembro, se não me engano. E eu vou estar trazendo tudo o que rolou nessa Nintendo Direct. Bom, o primeiro jogo aí da Nintendo Direct, pessoal, que foi comentado, Paper Mario The Thousand Year Door. Então, esse é um jogo que era de GameCube, pessoal, e vai ser todo remasterizado para a Nintendo Switch. E é uma sequência direta do Paper Mario 64 aí, que está disponível lá no Nintendo Switch, mas pacote adicional para jogos de 64. Quem não jogou, então, o jogo é um jogo muito legal. E esse é uma remasterização daquele jogo, que vai vir direto aí para o Nintendo Switch. Então, é um joguinho bem interessante. O segundo jogo, pessoal, é Mario vs Donkey Kong. Então, é um clássico aí que foi... que eles vão fazer um remake, esse clássico. E ele vai ser lançado dia 16 de fevereiro de 2024. E o Paper Mario aí não tem data definida, pessoal. Então, mas é um jogo aí que vai vir bem interessante. O próximo jogo, pessoal, é a Princesa Peach Showtime. Então, pessoal, esse jogo aí é o primeiro jogo solo da Princesa Peach. E ele vai ser... vai ser lançado dia 22 de março de 2024. Então, ainda é um tempinho, ainda. Mas já está disponível para ser... já está à venda, na verdade, na Nintendo eShop. Então, você pode ir lá e adquirir esse jogo aí. E parece que vai ser um jogo bem interessante. Esse jogo, eu acho que vai ser bem legal, porque vai ser tipo um Mario, só que com a Peach, né? Então, é um negócio que muitas pessoas já estavam pedindo ao tempo, né? Que tivesse um personagem além do Mario. E parece que ela vai poder usar com várias habilidades, podendo trocar de roupas. Então, cada roupa que ela colocava vai ser tipo uma habilidade. Vai ser mais ou menos o que foi aquele jogo do chapéu do Mario, que cada chapéu colocava e mudava a habilidade dele. Parece que vai ser uma lógica parecida que pelo trailer foi mostrado. Então, pessoal, lá por 22 de março vai ser lançado esse game. O próximo game é Super Mario RPG. Esse jogo, pessoal, também é outro remake. Ele vai ser lançado dia 17 de novembro desse ano ainda, pessoal. Então, ele está logo, logo aí. Esse já não tem algumas informações a mais. E ele é o clássico lá do primeiro Super Mario RPG. Então, cara, vai ser bem interessante. O próximo jogo é Luigi's Mansion 2. Então, pessoal, esse jogo vai vir direto no Nintendo 3DS. E vai poder ser jogado até em quatro jogadores multiplayer. Então, cooperativos multiplayer. Então, você vai estar jogando até em quatro pessoas. É um joguinho aí. Está no Nintendo 3DS e agora está trazendo para o Nintendo Switch. O próximo game é Wario War Movie It. Esse é um jogo que vai ser lançado dia 13 de novembro ainda deste ano. E são, parece, vários minigames do Wario. A próxima informação que tivemos aqui na Nintendo Direct foi que a nova onda já está quase pronta do Mario Kart 8 Deluxe. Então, logo, logo vai vir a próxima onda. Aqui os comentários só sobre duas pistas. E alguns personagens novos, como o Diddy Kong, o Funk Kong, a Pitchett e a Pauline. Então, são quatro personagens novos. E além de duas pistas de um comentado que é a Daisy Circuit. que vem no Nintendo Wii. E seria isso, as informações principais. Mas, por enquanto, ainda não tem uma data específica de quando vai ser lançado. Mas sabemos que vai ser lançado até dezembro. Então, eu acredito que ali, por final de outubro, início de novembro, vai vir a nova onda aí do Mario Kart 8 Deluxe. A próxima, na verdade, é a última onda, né, pessoal? É, vai ser a onda final. E também foi comentado sobre o F-Zero 99. É um jogo que vai estar disponível para todos os assinantes. E ele vai funcionar mais ou menos como um Battle Royale que nem foi Pac-Man 99 e Tetris 99. Então, para todos que forem assinantes, você vai estar pegando esse jogo gratuitamente. Com tempo limitado. Ah, e Corron Locked Ice está liberado, pessoal. Isso aí já está garantido. E vai vir mais alguns RPGs. Então, pessoal... Além disso, também foi falado sobre Splatoon 3. Que vai vir só para início de 2024. E foi Horizon Chase 2. E finalmente chegou no Nintendo Switch. Após o lançamento iOS. Foi lançado no ano passado. Então, antes era só para celular. Agora veio para o Nintendo Switch também. E por último, mas também não menos importante, o Detetive Pikachu Return. O novo game aí do Detetive Pikachu. Bom, pessoal. Então, essas são todas as informações do Nintendo Direct. Se você ficou com alguma dúvida e alguma informação a mais também, quer comentar, comente aí. Eu acho que vai ajudar bastante a galera aí também. Se tiver alguma dúvida, já vou poder responder para talvez mais que uma pessoa. Bom, essas informações eu acredito que um dos principais games aqui dessa Nintendo Direct aí para mim foi a Nova Onda, que eles trazeram mais um pouco de informação. O jogo da Peach, com certeza. E o Super Mario Paper. Que é um jogo que eu gosto muito de jogar. Joguei muito do passado. E eu acho que vai ser um jogo bem legal também. Eu acredito que o Super Mario RPG, alguma galera está esperando. Então, tem alguns joguinhos aí bem interessantes nessa onda. Agora é só esperar para todos esses lançamentos virem. E nós estamos aproveitando cada um deles. Bom, pessoal. Até o vídeo de por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Comentem o que vocês acharam sobre o DLC de Resident Evil 4. E também sobre o Nintendo Direct aí. Vocês curtiram ou não curtiram? E comentem. E muito obrigado a esse vídeo até o final. Para deixar aquele like. Também se inscreve no canal. E até a próxima. Valeu. Falou. Tchau.